Bem-vindos ao Shimano Fest 2011 Bikes TV Essa galerinha, galerinha que vai ser Primeiro trecho com dificuldade, agora o ritmo já desacelera O circuito latino-americano Shimano de Short Track, os melhores atletas do Brasil e da América Latina Em um desafio de tirar o fôlego Apoio a SW Off-Road Park, Fox e Prefeitura de Mogi das Cruzes Atenção atletas para a largada E largaram os peras dos lojistas E subiram no gás, hein? Giovannini, vamos lá, engana a fera Música 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 Música